Mas, Fá, você ficou muitos anos fazendo o Ritmo Brasil, né? Eu adorava, eu sempre te falei isso, adorava o Ritmo Brasil. Amava entrar naquele estúdio, que é uma diversão que virou o estúdio da Fá, tá, gente? Pra quem trabalha na RedeTV sabe disso, aquele estúdio, ah, eu estudo a Fá. Que graça. E aí você deixou o programa. Infelizmente você não seguiu mais a carreira de apresentadora depois de quantos anos? 18. 18 anos. Foi difícil essa decisão de tirar um descanso? Foi difícil de tomar essa decisão, mas depois que eu tomei, tá tomado. Tá tomado. É. O caminho da vida, ele não pode ficar dividido. Depois que você toma uma decisão, você vai. E daí depois você pensa, será que eu volto atrás, volto a fazer outra coisa? Voltar atrás a gente nunca volta. Aham. Volto pra fazer outra coisa, não sei o quê. Mas até esse momento nada surgiu e estamos por aí. Mas se surgir? Se surgir, eu vou estudar com muito carinho. Ah, então existe a possibilidade de voltar a ser apresentadora. É, entrevistadora, apresentadora, viajante. Eu adorava viajar. Ah, não. Quem gosta? Através do ritmo eu viajei bastante. Você viajou quantos estados, assim? Nossa, eu fui pra Amazonas, fui pra Pará. Pará. Fui pro Sul, Rio Grande do Sul. Fui pro Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Nossa, foi muitos lugares. Muito bom, é. Muitos lugares. E muitos artistas que passaram pelo teu programa, pelo ritmo, não estão mais entre nós. E hoje é uma data muito importante, né? Uma data que é o 2 de novembro, infelizmente. Pra quem já perdeu um ente querido sabe disso. Então, a gente perdeu muitos amigos artistas. E acho que você também perdeu muitos. Quais desses artistas hoje te bate uma saudade? Poxa, adorei conhecer até fora do programa. Esse é belo no programa. Quem? Ah, eu acho que o Agnaldo Timóteo foi uma raridade, porque ele era muito engraçado. Demais, né? Não, então... Cheiroso. Era muito bom. Cheiroso, uma unha linda. Era muito bom vê-lo ao vivo, né? Vaidoso. Vaidoso. Vê-lo ao vivo, cantando, era diferente de ouvir. Sim, sim. O Paulinho também, do Roupa Nova, que foi uma perda enorme. Eu tive a chance de conhecer o Roupa Nova no seu programa. É, é verdade. Nossa, são muito queridos, né? E eu tava revirando minhas coisas, porque eu tô fazendo um faxinão, né? Pro fim do ano. E vi a Kombi do Roupa Nova, que eles me deram com muito carinho, que eles diziam que eu era a menina do Roupa Nova. Ah, meu Deus. Gente, olha, meus cabelos não negam. Uma graça. A menina do Roupa Nova. E tinha uma amizade muito especial por eles, né? Por todos. Nossos queridos, né? Nossos queridos. Nossos queridos. E do Paulinho, realmente, tipo, é... Uma linda voz e um ser humano muito bacana. O Agnaldo também, a gente tem muitas histórias, assim, com o Agnaldo. Eu lembro que o primeiro quadro que eu fiz no TV Fama, foi o Cartas na Mesa, foi com ele. Olha! E aí, eu tenho um... Eu nunca contei isso. É engraçado. Eu virei para o Agnaldo e ele falou, você está nervosa, menina? Eu falei, estou. Muito. Estou, Agnaldo. Eu estou nervosa, porque... Eu estou nervosa. Por causa de você também, aqui. Ele virou para mim e falou assim, pergunte o que você quiser. Fique à vontade. Televisão é teatro. Essa coisa lúdica. Televisão é teatro.